A Rio Innovation Week chega a sua terceira edição. Esse evento, que já virou uma referência na América Latina, quando o assunto são novos negócios que envolvem tecnologia e inovação, acontece no Pier Mawá entre os dias 3 e 6 de outubro. Por aqui vão passar mais de 300 empresas, 2 mil startups e vão acontecer mais de 1.700 palestras, que vão levar ao público o que é a tendência nos mais diversos mercados. Com toda essa estrutura, os organizadores do evento esperam gerar até 1 bilhão de reais em novos negócios. A gente fomenta a educação, entende que esse é o caminho para a tecnologia ser democratizada. Temos aqui os pesquisadores, nós temos as grandes cabeças pensantes, os grandes palestrantes, mas de nada adiantaria se a gente não difundisse isso através da sociedade. Então, tecnologia não é um clube, não se fecha a tecnologia. Ela foi feita para ser democratizada e chegar na ponta e é isso que a Rio Innovation Week se propôs e fez. Ao todo, são 50 mil metros quadrados de evento. Além das conferências, a participação de expositores, startups e incubadoras, a Rio Innovation Week também se propõe a ser um hub para novos negócios. Se você tem uma ideia, você vem, conversa aqui com os investidores. Aqui tem mais de 2 bilhões de reais disponíveis para crédito. Se ele gostar da sua ideia, ele faz as exigências. Dentro disso, ao lado ele vai nos mentores. Os mentores dizem, olha cara, você faz assim, assim, assim e volta lá no investidor. Então, ele cumpre ali as suas etapas, volta no investidor e obtém o capital necessário para começar um sonho. Então, assim, isso é fomentar a economia. Já descobrimos um unicórnio aqui na primeira edição do Renovation Week, depois se tornou um unicórnio e a gente está em busca de muitos outros. A gente, como disse um amigo meu, agora eu quero um unicórnio grávido. Um, dois, três, cinco, enfim. Durante os quatro dias de evento, o público que comparece à Rio Innovation Week participa de palestras com renomadas personalidades. Nomes como Xuxa Meneghel, Anitta, Camila Farane, Luciano Huck, Mark Randolph, primeiro CEO da Netflix e ativista Graça Machel, são alguns com presença confirmada. A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia também trouxe para o evento um espaço para discutir a tecnologia como uma ferramenta para diminuir a desigualdade social. Esse aqui é um espaço novo dentro do Renovation Week, que já é um espaço tradicional da cidade, o Renovation. Mas a gente quis agora trazer um espaço em que pense o impacto da tecnologia na transformação social e no combate às desigualdades. Então é um espaço coordenado pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, para a gente pensar nesses impactos sociais. Por isso que se chama Impacto para Mudança. Como é que a gente pode usar a tecnologia, não para aprofundar as desigualdades sociais, e sim para diminuir as desigualdades sociais. Ao passar pelos cinco pavilhões do evento, o visitante pode presenciar o uso da tecnologia nos mais diversos setores da indústria, seja no mundo dos games, do turismo, da mobilidade urbana, no ramo dos serviços, da sustentabilidade e também na agricultura. No estande da Apesagro, a empresa de pesquisa agropecuária do Rio, as quatro maiores cadeias produtivas do Estado estavam presentes. Queijo, uvas para vinho, laranja e café. O secretário de Agricultura do município de Areal falou que é uma tecnologia, é importante para o processo produtivo ser mais eficiente, gerando alimentos de qualidade e fomentando a economia local. A nossa região centro-sul fluminense e região serrana é pioneira na produção de uva, e uva específica para o vinho. E a gente vem incentivando isso cada vez mais com a produção, com a cadeia produtiva, e através da dupla poda, que é o quê? Você enganar o ciclo de produção da uva. A uva, geralmente, a gente escolhe ela no verão, entre janeiro e fevereiro. Quando você faz a dupla poda, que é uma tecnologia que vem do sul do Minas, que já é usada no mundo todo, a gente consegue enganar a planta e a gente vai começar a produzir no inverno. E isso vai fazer um vinho de maior qualidade, um vinho com teor maior de açúcar, que é o terroir perfeito da nossa região. Só hoje em Areal já são 400 empregos diretos e indiretos voltados à cadeia da produção do vinho. Na região, é mais de mil empregos, são vários empreendimentos que vêm através do vinho, que é o turismo, turismo rural, que fortalece tudo isso. Então, assim, é o fomento, é o novo sucesso, é a Toscana Carioca, que a gente brinca, são vários empreendimentos aparecendo na nossa região, e isso tudo através do vinho. O Rio Innovation Week vai até o dia 6 de outubro no Pier Mawá. As informações para a compra de ingressos estão no site do evento, www.rioinnovationweek.com.br. O Rio Innovation Week vai até o dia 6 de outubro no Pier Mawá. O Rio Innovation Week vai até o dia 6 de outubro no Pier Mawá. O Rio Innovation Week vai até o dia 6 de outubro no Pier Mawá. O Rio Innovation Week vai até o dia 6 de outubro no Pier Mawá. O Rio Innovation Week vai até o dia 6 de outubro no Pier Mawá. O Rio Innovation Week vai até o dia 6 de outubro no Pier Mawá. O Rio Innovation Week vai até o dia 6 de outubro no Pier Mawá. O Rio Innovation Week vai até o dia 6 de outubro no Pier Mawá. O Rio Innovation Week vai até o dia 6 de outubro no Pier Mawá. Obrigado.